Fala galera, beleza? Tudo bem? Então, vou fazer um videozinho hoje aí, uma dúvida que eu já tive e vou dar a minha opinião sobre ela. Guarda o carregador cheio de munição ou não? Será que tem problema para a mola do carregador aqui, você deixar ele sempre cheio? Como que vocês fazem aí? Bom, eu vou dar a minha opinião. Independente de dar problema ou não dar problema no carregador, eu acho que não tem o porquê você ter uma pistola que, no caso da minha, que são 15 munições, você vai guardar ele com 10 só, com 5 ou com nenhuma. Não adianta, porque no caso aqui, eu acho assim, se for para a gente modificar, que seja para pôr mais munição. No caso aqui, eu coloquei o prolongador aqui, eu consigo 3 munições a mais, então no caso de 15, eu vou ter 18 munições. Então, no caso assim, não tem o porquê de você guardar a arma com o carregador sem munições. No caso aqui, eu tenho, nesse caso aqui, 3, e os 3 estão sempre carregados. Por quê? Na situação que você precisa usar, que seja dentro da sua casa ou até na rua, que você esteja andando com o carregador sobressaliente, do que vai adiantar você ter o carregador se não tem a munição nele, certo? Em casa, a mesma coisa. No clube, é uma coisa você ir lá, municiar em casa, numa situação tranquila. Agora, numa situação que você já está nervoso ali, imagina você ter que pegar o teu carregador e municiar ele ali na hora. Não faz nem sentido. Na verdade, se for para usar dessa forma, é melhor um revólver. E querendo ou não, é uma arma que a manutenção dele é bem mais simples. Se ele, caso falhar, vai ciclar ali o tambor e já vai vir a próxima munição. E acaba sendo melhor, porque a grande vantagem da pistola para o revólver é a quantidade de munição. Então, não se faz justo você usar um carregador que não esteja na sua capacidade máxima. Estraga ou não estraga o carregador? Pesquisando, assistindo alguns vídeos, o que eu vi? O que estraga o carregador, estraga entre aspas, não é estraga o carregador. O que desgasta a mola dele é isso aqui. Você tira a munição, tira uma, duas e tal. Você faz seus disparos e você recarregar. Se você deixar a munição completamente assim, tensionada, no caso aqui, porque aqui tem uma rampa. Eu vou falar assim, dessa forma, porque tem gente que não entende. Às vezes que é só por curiosidade, então eu vou ser mais didático assim. Mas como que funciona? Aqui tem a rampa do carregador aqui. E quando você coloca a munição, ela vai descendo. E aqui tem uma mola, que normalmente fica mais ou menos assim, no caso desse carregador. Ela vai tensionando, tensionando, até que fica aqui embaixo. Então, o que estraga o carregador? É você ficar tirando e colocando. Se ele ficar todo carregado assim, não vai ter problema nenhum. Não vai dar desgaste nenhum na mola, ela toda tensionada. Ou ela toda, sem tensão nenhuma, em repouso, vamos dizer assim. Ela toda solta até aqui em cima. Então, o que vai fazer dar o desgaste na mola, é você tirar a munição ou disparar e carregar novamente. Ou seja, não tem o porquê de você guardar seus carregadores sem munição. Tanto que tem casos aí de armas que foram encontradas em cofres aí, em casas e tal. Arma que tava até meio esquecida em casa. Que já fazia 20 anos que a arma tava guardada com casa-arma, com carregador e tudo. E pegaram a arma, foram testar e tava funcionando. Não falhou, além das munições funcionarem, nenhum tiro falhou também. Porque o que acontece? Pra quem não entende, ó, a arma aqui tá desmuniciada, tá? Eu sempre checo antes de começar a fazer o vídeo, mas só pra garantir, ó. Desmuniciada, tranquilo. Então, pra quem não entende e tem curiosidade de como que funciona. Funciona assim, você insere o carregador na arma aqui, ele vai ficar assim. No caso aqui, ó, se você solta o slider pra frente, porque tem o retém do carregador aqui, ó. Ela vai tá municiada com uma... vai entrar a primeira munição na câmera de tiro aqui. Beleza? Mas eu não vou fazer isso, não tem necessidade. Vou tirar aqui, vou baixar o retém aqui, vou dar o decocker aqui. E o que acontece? Quando o carregador tá aqui, ó, vamos dizer que nessa posição aqui, mais ou menos. A função da mola é empurrar a munição sempre pra cima. Ela sempre vai tá tensionando a munição pra cima, pra aqui, ó. Pra quando ela ir pra frente aqui, pra entrar ali, olha só o que acontece. Ela vai até dar um pulo, ó. Tá vendo, ó? Ela sempre tá empurrando a munição pra cima. E aí, vai ter uma rampa ali na pistola ali, que faz parte do mecanismo dela. Não sei se tá pra mim mostrar. Ali, ó. Aqui, ó. Aqui. Ó. Essa rampa aqui. Antes que digam que eu tô apontando a arma pra minha cara, primeiro que eu tô apontando pra minha cara, que tá virada pra lá. Segundo que tá desmaniciada, mas é bom sempre checar mesmo, porque é perigoso. Não dá pra brincar com essas coisas. Então. Então, é ali a rampa ali. Então, acontece. Vai ser empurrada, ela vai subir, vai entrar aqui, ó. De onde vai dar o disparo. Então. Minha opinião sobre o assunto. Como eu sempre digo, galera. Não sou especialista. Nem quero ser. Eu não me apego muito a termos técnicos. Eu falo de uma forma simples pra que todo mundo entenda. Porque eu, quando eu tava procurando informação e quando eu procuro até hoje informação sobre arma, eu quero uma informação simples. Porque eu penso da seguinte forma. Não adianta, às vezes, você saber muito o nome técnico. E, às vezes, na prática, não manjar muito. O que que eu priorizo? A mola serve pra quê? É simples. A mola serve pra empurrar a munição pra cima. Pra entrar aqui na rampa. Entrar ali no cano ali. A munição vai ficar ali dentro. E o disparo vai sair. Entendeu? Pra que que serve o retém? É pra segurar aqui o slider. Quando você solta aqui, ó. Ele sai ali daquela posição. Vai pra frente. Beleza. O decocker. Esse botão. Por que que serve? Pra isso aqui. Pra desarmar a arma. Então, eu não me apego muito a termos técnicos, não. Eu faço de uma forma bem simples pra entender. Então, ou seja. A mola serve pra isso. Estraga a mola do carregador? Ela fica carregada? Não estraga. Pode guardar a arma toda carregada. Pode guardar lá. Não vai ter problema nenhum. Descarregada? Estraga? Também não. O que desgasta não é nem que estraga. O que desgasta a mola é a função que ela foi feita pra fazer. É você dar os seus disparos, descarrega ela, depois carrega novamente. Ela fica tensionando e distensionando. É como se fosse a mola de um carro. Ela trabalhando vai estragar. Se ficar numa posição só, provavelmente vai durar mais. Aí chega a conclusão. Vale a pena você deixar ele todo descarregado ou inteiro carregado, com medo de estragar a mola? Não. Porque em média, um carregador desse daqui, em média, vou falar em média sim, porque como eu sempre digo, eu não tenho acesso aos valores do Brasil todo aí. Mas em média, um carregador, ele custa 10% do valor da arma. Em média, pelo que eu andei observando. Então, assim, numa arma de R$4.000, você vai pagar uns R$400 no carregador inteiro. Mas você não vai precisar trocar o carregador, porque você vai trocar só essa mola. É bem simples. Você troca em casa aqui. Eu tenho um retenzinho aqui. Você tira aqui. Aí tira a mola e troca. A mola, no caso dessa arma minha, eu já encontrei em média por R$70, R$60, R$100 no máximo. Então, digamos que daqui 5 anos, sei lá, 10 anos, eu preciso trocar essa mola, vale muito mais a pena do que eu ficar arriscando minha vida aí andando com pouca munição no carregador, porque eu acho que está desgastando mais. Ou guardar arma, que seja, né, quando você está na sua casa, com os carregadores sem munição. Ou até você sair na rua com um carregador só, porque é aquela velha história. Quem tem um, tem nenhum. Então, sempre é bom andar com dois no bolso e mais um nela, ou no mínimo um sobressalente, um nela, que pode dar algum defeito até no carregador mesmo ali. Então, assim, não justifica. Então, é isso. Galera, valeu. Qualquer dúvida aí, pode deixar nos comentários que eu vou estar respondendo. E como eu disse, eu sei que tem gente que, a maioria que assiste, né, acredito eu, que quer aprender mesmo sobre assuntos, tem curiosidade, né? Mas se alguém que manja mais, vê assim e tal, quer deixar alguma opinião, alguma sugestão, eu aceito tranquilo. Mas não adianta eu querer ficar me corrigindo da forma que eu falo, ou querer ficar falando, ah, nome, você falou o nome errado, é tal nome, porque eu só quero que a pessoa entenda. Eu estou mostrando aqui, mostrando aqui, acho que não tem forma melhor, né? Eu estou apontando, mostrando aqui a peça, o que faz, então acho que é o suficiente, né? Porque se quiser um conteúdo muito técnico, tem muito canal da hora aí, que eu, inclusive, assisto também, que daí você vai ter mais parte técnica, os nomes e tal, aí é mais da hora, beleza? Mas eu agradeço por todo mundo que assistiu aí, se inscreva no canal, compartilha, curta o vídeo e até a próxima. Valeu, pessoal, falou, fui!